Fala pra gente, só tava falando aqui aquele dia que é o princípio das dores, né? Essas pandemias, essas coisas acontecendo no mundo. É isso que nós estamos vivendo, pastor. É o princípio das dores, mas ainda não é o fim. Porque quando for o fim, a lua vai escurecer, vai cair, cair as estrelas, o sol vai escurecer. E abre os céus e vem os anjos colher os salvos. E Jesus Cristo vem receber os salvos. Ele nas nuvens, porque Jesus não vem nessa terra de perdição mais. Amém. Então esse é o sinal, né, mano? É o sinal da... Mas não é o fim ainda, né? Ainda não é o fim. É o princípio das dores. O princípio das dores. É, como diz a Bíblia, né? É, o princípio das dores. Tem que estar preparado, né? Aquele que estiver preparado, como Jesus disse, eu tive fome e me deixo de comer. Tive sede e me deixo de beber. Estava nu e me vestisse. Enfermo e visitasse. Tive fome e me deixo de comer. Preso e fosse visitar-me. Então, Jesus disse, vinde a mim. Bendito. Entrai no reino de Deus que está preparado desde a fundação do mundo. E para aqueles que não são salvos, ele falou, eu tive fome e não deixo de comer, nem de beber, nem de vestir, nem visitar-me na prisão. E de malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Amém. Glória a Deus. Essa é a verdade, né? Arrepender dos pecados e crer em Jesus. Sem isso, não tem salvação. Pedir a Deus a misericórdia e o perdão e ter fé e obedecer. Estava falando com a irmã que essa máscara que a gente põe, isso aí é mentira. Isso aí é mentira. Máscara é mentira. É. A pessoa sai de roupa, assim, bonita, pregando. Quando chega em casa, é uma bagunça e faz o que Deus não quer. Não adianta pouco. Bebe a cerveja, a pinga, o cigarro, tirou a máscara. Está protegendo uma coisa e não está preocupado com o principal, que é o pecado, né? É. Então, só tem que preocupar, realmente, não só com a saúde física, mas com a espiritual, né? Usar a máscara, mas também ter o cuidado de limpar o coração, né? Coração sujo não entra no céu, né, irmã? Não, não entra. Deus abençoa. Tem aquele salmo que fala, feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto à corrente de água, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Os ímpios não são assim, são semelhante à moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não perecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aleluia!